Bom, conforme a programação, o horário previsto, em respeito aos presentes, conforme o nosso cronograma e horário, vamos então voltar a falar mesmo e a condução dos próximos pontos aí da Carta de Vitória, que está sendo neste momento lidos todos os pontos, né, adicionais e apreciados pelo Doenar, é com a mesa. Retomando os nossos, perdão, retomando os trabalhos, nós vamos, nós recebemos, nós sabemos discutir sobre essa novidade, nós recebemos aqui algumas propostas para alterar essa experiência que a gente consegue vencer esse ponto. Então nós vamos oferecer para apreciação o que nós entendemos, o texto que nós entendemos que é o ideal para a gente tentar contemplar todas as divergências e as perspectivas sobre essa questão da reavaliar, da insalubridade. Então, nós recebemos seis sugestões e elas são bastante similares. tentando juntar todas elas, a nova proposta é criar um grupo de estudos sobre insalubridade para avaliar a possibilidade de encaminhamento através das entidades sindicais e a inauguração de um projeto de lei que incorpore esse adicional de insalubridade, levando em consideração a exposição dos tais a riscos do seu ambiente de trabalho. Compreenderam? Querem que eu leia novamente? Ficou claro? Só a insalubridade, só a insalubridade. Então, está sendo colocado aqui para que todos possam ver? Só esclarecendo, a ideia é que esse grupo de trabalho seja coordenado e feito entre SINASEF e as entidades sindicais. As duas entidades. Ok? A proposta é essa. Criar um grupo de estudos sobre segurança de trabalho pelas entidades sindicais para avaliar a possibilidade de encaminhamento e elaboração de um projeto de lei que leve em consideração os riscos a que os tais estão expostos no seu ambiente de trabalho. Quantos concordam com essa redação? É votação? Propor a criação de um grupo de estudos de segurança do trabalho. Para avaliar a possibilidade de encaminhamento pelas entidades sindicais e a elaboração de um projeto de lei que leve em consideração os riscos a que os tais estão expostos em seu ambiente de trabalho. Nós podemos aprovar o texto dessa maneira? Quantos concordam, por favor? Não, a partir de agora o que nós estabelecemos é que é uma posição contrária e uma favorável. Não vai estar mais aberta a discussão. Foi votado na plenária e essa foi a decisão majoritária. que é a decisão majoritária. Não vai ter mais emenda, então. Não esquece a gente. Não, não, não. Braco. É verdade. A gente está aqui, vou levantar braço. É, isso mesmo. Ronaldo, você foi lá com todas as propostas, em vez de todas as propostas possas por você. Com todas as propostas, tem uma maior discussão, uma maior confusão aqui no plenário. Não passou pelo filtro da comissão, a gente voltou direto, você estava lá, você viu que nós voltamos. No entanto, nós fomos quase boas horas agarrados nessas propostas. Então, vamos mudar a carta de Vitória para a carta de Sergipe, que vai acabar lá. Propõe trocar pelo nome da carta. Você está problematizando, Ronaldo, uma coisa que a gente quer facilitar e quem já viu as suas ideias, a gente não está deixando de você falar. Pois é, então, seria interessante para ele o trabalho de todos. Esse vermelho vai ser excluído, ok? Desde que seja aprovado esse texto. Está digitado aqui, finalizado, para aprovação ou não. Pessoal, eu vou novamente esclarecer o que já foi dito aqui. Nós recebemos esses textos hoje, minutos antes de ter que apresentá-los para vocês. A comissão não teve tempo de reescrevê-los como foi entregue anteriormente dos grupos de trabalho. Então, nós temos essa dificuldade de editar esse material agora, junto com as observações que estão sendo feitas. Eles foram colocados na íntegra, como foram entregues por e-mail. Ok? É por isso que nós estamos tendo essa dificuldade maior de convulsão. Nós estamos tentando fazer o melhor para terminar e para contemplar aquilo que é a vontade da... A sugestão é essa, no texto final. Propor a criação de um grupo de estudo sobre segurança do trabalho, para avaliar a possibilidade de encaminhamento pelas entidades sindicais, e a elaboração de um projeto de lei que leve em consideração os riscos à saúde que os tais podem estar expostos em seu ambiente de trabalho. Quem é a favor desse texto, por favor, levante o caixar. Contrários, o mesmo sinal. Alguma abstenção? Vou levar a encaminhação só o primeiro ponto. Gente, a incorporação ao salário ou não, vai ser o resultado do grupo de trabalho. É o grupo de trabalho que ele vai definir. Não é... Eu não posso colocar aqui. O grupo de trabalho é quem vai determinar isso. Mas é o grupo que vai determinar como é que vai funcionar essa metodologia. Não, se eu colocar aí, eu estou determinando o que o grupo vai fazer. O grupo pede a sua função. Vou considerar que o texto foi aprovado pela plenária pela maioria dos votos. Ok? A gente vai para o próximo tema, que foi... A segunda proposta, realização de seminário, grupos de trabalhos específicos sobre racionalização e dimensionamento com parceria das entidades sindicais e representações retiradas da base. Foi feito um destaque nessa proposta. A pessoa que eu fiz está aqui? Foi feito aqui? Você pode defender, então. E se tiver uma posição contrária, são só duas pessoas e depois nós passamos para a votação. Ok? Como a Fátima tinha sugerido de reabrir a discussão dos grupos de trabalho de racionalização, a gente sugere... O grupo de trabalho de racionalização que também sugeriu que fosse encaminhado representantes da base tirado nas assembleias das entidades, para poder fazer esse trabalho lá no grupo, junto com a Fasubra e a Sinazef. É isso. A gente está só com um probleminha aqui. Alguém mais, gente? Contemplou? Alguma alteração? Alguém contra? Para falar, gente? Esse é o nome, gente. Vamos lá. Não tendo, quanto são? Então, pode ler. Realização de seminário ou grupos de trabalho específicos sobre racionalização e dimensionamento com parceria das entidades sindicais e representações retiradas da base. Compreendido? Quantos são favoráveis ao texto? Por favor. Quantos são contrários? Estão aprovados? Então, aprovado. Vamos para o próximo. Aqui tem o crochê Luísa. O próximo que está em destaque é o 4, que é a conclusão da descrição dos carros a serem publicados nos editais de concursos públicos das IFES. Alguém fez esse destaque? A pessoa está presente? Não? Foi você? Por favor. Não é mais um esclarecimento. Conclusão das descrições de carros? Não era isso que estava? Tá. A conclusão em qual sentido? Porque está inacabada a descrição dos carros? É um esclarecimento, gente, que eu estou pedindo. Entendeu? Então tá. Muito obrigada. Esse item aqui, ele se refere ao ofício circular número 15 do canal CGT, lá de 2005-2006. O MEC descreveu, a Comissão Nacional, o MEC, eles descreveram alguns carros e até hoje esse processo não foi concluído. Então, eu creio que todas as instituições de ensino têm esse problema na ordem laboral. O edital, qual é a descrição dos carros? Então, toda vez, tem que se reportar aos carros que estavam lá no curso. Então, é isso que a gente está tentando cobrar da Comissão Nacional. Estou esclarecendo a colega, que me desclarece mesmo? A colega ficou esclarecida em... Ficou esclarecida? Eu. Pois é. Eu vou tentar ajudar também. O que a Ilse está colocando aqui é a questão que, quando foi aberto o primeiro concurso lá e tal, eles se encanearam em anexo alguns. Só que o seguinte, pessoal, para quem conhece um pouquinho dessa história aí, esse de bruxa, na verdade, eles pegaram do Pucrisi e estão usando aquelas descrições. O que a gente tem é uma carreira nova que, teoricamente, teria que se mudar todas as descrições em função das novas propostas de carros. Então, eu acho que está correta a proposta e a preocupação, porque, assim, por enquanto nós estamos trabalhando com o que é do Pucrisi. Entende? Lá no Pucrisi nasciam essas descrições de todos os carros. E do PCC TARG, elas teriam que ser revistas. Não foram revistas. Foram revistas para alguns carros. É isso que está acontecendo. Só para a gente entender o que está proposto ali. Alguns carros foram revistas. Porque dos outros, eles pegam lá. Abre o concurso, está pronto no Pucrisi. Vai ser essa a descrição que vai ser utilizada. É adequar a redação ao PCC TARG. É disso que nós estamos falando aqui. Então, você vê confusão. O que eu procuro, essa palavra confusão, fica difícil. Então, é revisão da discussão dos carros. Revisão? É revisão. É revisão do trabalho. É revisão do trabalho. É revisão do plano vigente. Aí vocês reescrevam para a gente? Para a gente colocar aqui? Para não perder a ideia. Enquanto isso, os colegas estão arrumando. Ok. A proposta, então, é, ao invés de conclusão, revisão. Revisão e adequação dos carros. Da descrição dos carros. A gente vai colocar já. A gente já arruma a tela aqui. Vamos só fazer o texto. Revisão e adequação da descrição dos carros a serem publicados nos concursos públicos das IFES conforme a legislação vigente. É isso? Conforme o PCC TARG. Não? Alterada a redação. Está aprovada a redação nesses moldes. A votação. Quantos concordam, por favor, levantem o crachá. Quantos são contrários ao texto como está? Alguma abstenção? Aprovado. Nós vamos agora para o quinto tópico que está em destaque. Atualização do anexo 3 do decreto 5.824, que deve subir cursos e ambientes organizacionais. O destaque foi do Silvio e ele vai. Então, vamos lá. O 5.824, assim, está caindo de maduro o que é aquele anexo ali. Não serve. Por quê? Porque ele é um retrato. Só quem não conhece a instituição universitária, não se dá conta que todos os dias a gente está criando o curso. Todos os dias. O MEC incentiva isso. E no 5.824, no anexo 3, tem uma fotografia. Uma fotografia ultrapassada. Ela ultrapassada desde o momento em que ela foi tirada. Então, eu estou propondo que não é trabalhar da forma como atualização do anexo. Nós temos que indexar o anexo com as áreas de conhecimento da CAPES. E daí, toda vez que aquele material é atualizado, que é o mesmo material que é usado para os docentes, atualiza para nós. E, na minha universidade, inclusive, nós já conseguimos avançar para essa compreensão. A gente não está mais trabalhando no anexo. A gente trabalha nas áreas de conhecimento da CAPES. Quem conhece aquilo lá sabe que é um universo louco, aquela troça lá das áreas de conhecimento. Mas, normalmente, você consegue abrir mais para entender o que é direto e o indireto do que você está trabalhando nesse anexo ultrapassado desde o momento em que foi lançado. Então, a minha proposta é que a gente coloque, em vez de atualização, utilização das áreas de conhecimento da CAPES, dos mesmos moldes em que é feito para os docentes, como referência do anexo 13 do Decreto 58, 24, 2006. É isso só. A sugestão é que seja feita uma alteração do texto para a seguinte forma. Utilização das áreas de conhecimento da CAPES no mesmo molde do que é feito para os docentes. E aí usa com base o anexo 3 do decreto. Em substituição ao anexo 3. E aí usa com base o anexo 3 do decreto. Em substituição ao anexo 3. E aí usa com base o anexo 3 do decreto. Redação final, então. Utilização das áreas de conhecimento da CAPES, dos mesmos moldes aplicados aos docentes, em substituição ao anexo 3 do decreto 5.824. É que o pessoal, na verdade, nós venho para cá, temos várias realidades diferentes, estamos tentando avançar em algumas coisas. E o pessoal vem e me puxa aqui assim, nós vamos propor uma ilegalidade. Pessoal, não é ilegalidade. Não é ilegalidade. Dá para tranquilamente se argumentar e defender a utilização das áreas de conhecimento da CAPES. Eu estou propondo aqui que a gente utilize essas áreas como referencial lá no anexo 3. Eu não estou propondo, ao contrário, não estou propondo ainda nem que a gente altere a lei por enquanto. Porque eu estou propondo assim, que é viável que se utilize isso. Agora, eu não estou dizendo aqui que todo mundo vai utilizar. Porque tem gente que com certeza concorda com o anexo 3 lá e eu acho que está muito bem para ferrar os colegas. É disso que eu estou falando. Ok. Diante disso... Pessoal, não existe a norma que é uma posição contrária e uma... Ok. Na redação está se pedindo para suprimir no mesmo bode dos docentes, por entender que há situações que contemplam os docentes e não a nós. Pode tirar? Então, tira do mesmo bode dos docentes. Então, texto final fica. Eu vou ler o ponto novamente. Utilização das áreas de conhecimento da CAPES como referencial em substituição ao anexo 3 do Decreto 5.824. Podemos aprovar esse texto. Quantos concordam com ele, por favor? Quantos não concordam com a redação? Alguma abstenção? Então, está aprovado. Nós vamos para o próximo, que é o oitavo. Criação dos CPFETAIS dos Institutos Federais Militares. Alguém fez... Foi feito aqui pelo... É só uma questão de esclarecimento. Não saiu lá do nosso grupo esse encaminhamento, democratização. Apesar de a gente ter falado várias vezes no Justiça, vai dar habilidade. Mas o que seria a CPFETAIS? Seria a CPFETA do passado? O que seria isso? Vai ser esclarecimento. Ok. A Ivete vai esclarecer para nós, para que a gente possa votar. Olha, pessoal, o companheiro do Instituto Militar que está por aqui, ele é bom que ele tivesse. A criação da CPFETAIS, lá e saiu de lá. O racional está aí. Foi isso que eu escrevi. Agora, essa daí, eu desconheço quanto mesmo da discussão do GT e racionalização. Não sei o que é isso. Está mais isso aqui mesmo, né? Não sei o que é isso. Só para esclarecer. Só para esclarecer, por gentileza, pela ordem. A comissão recebeu que o fato CPFETA entendeu que talvez tivesse acontecido um erro de digitação em função das cifras. Estamos corrigindo para CPFETAIS, ao invés de CPFETAIS. Ok? Então, o texto final. Criação da CPFETAIS, os institutos federais e militares. Quantos concordam? Foi por isso que a gente fez uma alteração. Aí, agora, estão dizendo que a alteração estava incorreta e que é CPFETAIS. CPFETAIS é a dos 2.0. O relator do grupo faz esclarecer. Essa proposta CPFETAIS é a dos docentes realmente. Calma. Agora, deixa eu explicar. Por que foi apresentado? Esses institutos, eles passaram os docentes recentemente, em 2012, do PGPE, que era todo mundo PGPE, outro plano de carreira. Passaram para esse grupo dos docentes. É BPP, uma coisa assim. É BPP, tá? Que é uma nova carreira. Só que eles não têm direito a ter o CPPD, que os docentes das universidades e dos institutos federais têm. Isso aqui ele pediu para que fosse uma luta, que nós pudéssemos acompanhar na luta. Assim como nós vamos ter direito a uma CIS, caso o pessoal técnico passe para o PCCETAI, eles possam garantir a existência da CPPD lá com os docentes. Ok? É só uma questão de ajudar na luta. Ok. Ok. Feito o restaurecimento e a comissão de redação pede para afisar ou relembrar que em se tratando... Que em se tratando este de um fórum de técnicos, talvez isso possa ser usado como uma moção de apoio, mas não incluso na capa. Concordamos com isso? Podemos votar assim? Ok? Então será feita uma moção de apoio aos docentes dos institutos federais militares e suprimido. Vamos para o próximo agora. O item 13 também foi virado em destaque. Propor a implementação da política de saúde ocupacional do trabalhador. Foi aqui que foi feito. O esclarecimento propõe a implementação da política de saúde ocupacional. Na verdade, a política de saúde já existe, que é o Cias. Então, eu não acredito que não é propor, é implementar. Então, esse propor aí, eu já é reconhecido. Oi? É, a gente pode colocar. É implementação e aprimoração. O aprimoramento, né? Perdão, gente. Ok. Ok? Podemos alterar a intenção, então, para a implementação da política de saúde ocupacional do trabalhador. A comissão, a comissão entende que implementação e aprimoramento seria redundante. Tem alguém em conta? Tem alguém em alguma outra proposta, gente, de adoração? Tem aqui uma posição. Como a companheira falou, já existe esse, na saúde do trabalhador, já existe o CES, a gente tem que fazer isso. Porém, não é feito em muitos lugares. Então, a gente podia colocar, propor o acompanhamento ou a efetiva implementação ou aprimoramento. Porque não existe isso, existe o plano, mas não existe, de fato, a execução do plano. Implantar é criar, gente. Implementar é fazer acontecer. É nesse sentido que é permitir. Então, seria garantir a implementação da política de saúde ocupacional do trabalhador. Podemos aprovar assim. Quantos são favoráveis? Garantir a implementação efetiva da política de saúde ocupacional do trabalhador, favoráveis ao texto. Quantos são contrários a essa redação? Alguma abstenção? Ok. Aprovado pela noia, vamos para o próximo. É o tópico 16, destaque. Estreitar a comunicação entre a CIS e a CNS. Como eu falei de manhã, vai ser alterado depois, todos, para a Comissão Nacional de Supervisão da Câmara. Ok? CNS, sim. A pessoa que deu destaque está presente para comentar ou para esclarecer? E aí, ela novamente. Não, não é? Ah, não. Eu acredito que esse estreitar ficou um pouco claro, porque pelo que a gente colocou aqui, nem não existe. Mas quando ficar tão ruim, a gente coloca criação, porque é aquilo que a gente já pediu, um canal de comunicação. Já tem, né? Então, eu acho que sem inserir, suprimir, oficinando, já está lá em cima. Ok. A Nino 18 tem a criação de um canal de comunicação entre a CIS e as IFES. Mas ela não, 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 o item 18 aqui não engloba a Comissão Nacional. Ok? A gente pode acrescentar aqui, pode ser? A gente acrescenta e cria um tópico só, a criação de um canal de comunicação entre a CIS e a Comunicação Nacional, e entre a CIS e todas as IFES. Pode ser? Todos concordam com essa alteração? Os favoráveis, por favor. Alguém é contra essa alteração de redação? Alguma abstenção? Então, está aprovado. Enquanto o Hugo continua aqui a alteração da redação, eu vou para o 22 para te adiantar. 22 de destaque, implantar e implementar programas de apoio à qualificação de servidores, mediante a oferta de bolsas com valores prefixados em edital, para os diversos níveis de formação. O destaque foi feito aqui para o Ronaldo, ele vai ter a palavra para esclarecer. Bem, isso já foi até falado aqui pelos colegas, fica como se a gente tenta, na verdade, manter todo o investimento público na educação pública, não é isso? A ideia aqui é passar uma parte desse investimento via planos de capacitação para iniciativa privada, não é isso? Então, complica essa situação, não é? Então, eu não sei. A sugestão é a sugestão. Ao não ser que eu não tenho. Tem alguma sugestão contrária a essa? Eu, na verdade, assim, eu fui uma das pessoas que ajudei a fazer essa proposta, porque é o seguinte, existe aquilo que nós falamos, existe o que está escrito na lei, que é bonitinho, que está implantado. E existe outra diferença. Tem coisas que não funcionam, gente. Tem ainda instituições que isso não chega a todos os servidores técnicos. Então, é nesse sentido, enquanto a gente faz a implantação de programas, mesmo aquele programa lá de qualificação do PTI, o PTI, né? Isso daí seria um valor prefiçado para garantir essas formações. É nesse sentido. Não é da iniciativa privada ou fazer outra coisa. Seria para a pessoa se afastar para estudar, os técnicos. Como foi definido, são apenas duas posições, uma contrária e uma favorável. O debate já foi feito e agora a mesa passa para aprovação do texto. Aqueles que apoiam, o contrário já foi feito também. Foi feito pelo relator, ele falou que é contrário, ele pediu a supressão. Não foi? Foi apresentado o esclarecimento, mas no entendimento da comissão, junto a esse esclarecimento, foi emitida a opinião de supressão. Uma opinião contrária. E aqui foi feita uma opinião de defesa do tema. Ambas as coisas foram feitas. Por que? Por que? Por que? Pessoal Nós vamos votar agora Quantos são favoráveis na aprovação do texto? Como está? Por favor Manifestem o levantamento do crachá Os favoráveis A essa implantação e implementação Os que são contrários Abstenção A mesma que a gente vai ter que contar os votos Ok? Então, por gentileza Aqueles que são favoráveis ao texto Por favor, mantenham para a gente contar rapidamente A supressão do texto Ok? Tudo bem, meu amigo A questão é a seguinte Todos nós aqui somos passíveis de erro Eu me desculpo com vocês por ter errado São várias informações São muitas pessoas falando Perdão Ok? Acabei de errar E estou aqui disposto a corrigir o meu erro Então, quantos votos favoráveis A manutenção desse texto como está? Por favor, levantem os seus crachados para a gente contar Obrigado 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 Tá, por gentileza Nós contamos 26 votos favoráveis Lá em cima 27 27 votos favoráveis à manutenção desse texto Quantos são contrários à manutenção do texto? São 17 votos Alguma abstenção? Tem uma abstenção aqui com declaração A mesa entende e está determinando aqui Que não há espaço para declaração Em função do tempo que nós temos Ok? Diante disso, está aprovada a manutenção do texto E permanece como está Vamos continuar 25 Ampliar A coordenação de volta A organização de volta Que pode fazer a... Ok, a organização está dizendo que pode E está dizendo que ia para ser por escrito Então, por escrito, por gentileza, você encarga Ok? Ok, questão de ordem A sua questão de ordem é para fazer a declaração Ou só a questão de ordem? Pessoal, é assim Nós estamos no foro de carreira Nós estamos no foro de carreira E dentre as carreiras Existem as representações De movimentos políticos E movimentos sindicais, correto? E quando a gente tem Abre ao plenário e votar E as pessoas posicionam Ao contrário ao favor de abstenções Quem dita se a abstenção Vai ser escrita ou verbal É o próprio que se absteve Isso é constituição e direito democrático Nos estatutos das suas entidades de classe Se aqui nós perdemos o direito A falar e a dizer Se nós queremos declaração escrita ou verbal Então acaba-se a democracia Um esclarecimento, por favor O regimento adotado Não foi de Tapazucra Não foi do Sinazel Mas as pessoas que estão aqui compõem Não estou falando de Fazer um branquinho, meu companheiro Não estou falando de Fazer um branquinho A plenária soberana Deliverou, aprovou o regimento É isso que a gente observa Não tem nada a ver As pessoas estão de conto Aqui vocês estão de conto Vocês estão aqui dando opiniões Para formar grupos E eu vou falar Eu quero ver se eu não vou falar assim Rasga o regimento do foro Rasga o regimento do foro, então Se nós não tivermos direito a fala Rasga-se o regimento do foro A plenária soberana A plenária aprovou o regimento E no regimento Os que estão aqui de direita falam A plenária tem que ser atrapalha A plenária tem que ser atrapalha A plenária tem que ser atrapalha Necessitamos A questão de regisão É só a questão O uso racional do perigo A gente não quer que CCA de ninguém falar Pessoal, por favor Por uma questão de metodologia Aprovada Necessitamos O andamento dos trabalhos Respeitando as opiniões particulares Mas foi deliberado o assunto E o espaço foi dado Por favor, vamos ter O andamento dos trabalhos da minha Obrigado Continuando Sobre 25 Ampliar os níveis Para progressão por capacitação Essa é a proposta Que também sofreu um destaque A pessoa que o fez está presente Não estamos superando Não estamos, podemos superar A pessoa que fez o destaque não está Então nós vamos superar Obrigado 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 Pessoal, a pessoa que está aqui, que fez o destaque, que poderia esclarecer, não está presente. Quem vai esclarecer isso, em caso de dúvida? Ninguém sabe o porquê foi feito isso. Então, está bom, pode fazer aqui. Esclarecimento. Definir. Ampliar os números, é o 25. Pelo amor de Deus, não. Por favor, gente. Eu acho que eu posso voltar a pedir aqui um pouco de educação. Está certo que nós estamos com os anos exaltados, o tempo curto. Mas, assim, realmente está desagradável essa situação. Ampliar os números para a progressão por capacitação. Não, porque quando não estava ampliado, tinha um erro ali e eu não entendi. Não estava essa classe. Inclusive, a colega Lucia, se estiver aqui, está. Ok. Está aparecido? E antes disso, podemos votar? Quantos são favoráveis à manutenção do texto e como está? Por favor. Os que são contrários à manutenção, o mesmo sinal. Alguma abstenção? O propósito foi aprovado, permanece. Vamos para o 26. Cobrar que todos os cursos de licenciatura sejam reconhecidos como de relação direta a todos os ambientes organizacionais, sendo que o anexo 3 não foi contemplado. Isso aqui foi acrescentado posteriormente. Quem fez esse destaque? Está presente? Não está não pensível? Não está não pensível. Não está não pensível. Não está não pensível. Quer defender? Não está não pensível. Não está não pensível. Quem é contra? Quem quer defender? Defesa e contra. Não. Acima, a gente votou na questão de ver a Capes. Vocês lembram? Isso aí está contradizendo o que a gente votou anteriormente. Então, eu sou a favor da expressão desse incêndio. Não, não tem nada. Não. O colega vai fazer a defesa. A proposta dessa redação é a partir da UFMG, onde nós estamos com o entrave com a leitoria, que não entende as licenciaturas como educação na história superior. Então, a gente encaminhou isso aqui para o fórum com um pedido de ajuda que a gente está tentando ver se a CNS se posiciona. Eu entendo que a colega colocou de quase como esse ministro está propondo uma avança ainda maior que é trabalhar com a tabela, mas eu estou justificando o porquê dessa permanência aqui proposta de civilização. Atenção mais do final. Atenção mais do final. Apresentados os pontos. Nós vamos para a votação. Quantos... Quantos são favoráveis à manutenção do texto? Como está? Por favor. Levantem os crachás. Os que são... Favoráveis. Agora, os que são contrários à manutenção, por favor, mesmo sinal. Alguma abstenção? Foi aprovado. Foi aprovado. Permanece como está. 27. Definir os cargos necessários para o funcionamento adequado nos diversos campos e suas necessidades. Foi feito o destaque e está aqui para esclarecimento. Defesa, esclarecimento... Vou apresentar o destaque. Depois, alguém faz defesa, esclarecimento, tá? Aqui, a gente está passando por um processo de redução dos nossos cargos. Muitos cargos estão sendo extintos, né? E é complicado a gente colocar cargos necessários. Quem que vai dizer que é necessário? É o governo? É o movimento sindical? É a ICIS? Quem que vai dizer quais são os necessários, né? No caso dos hospitais universitários, a gente está vendo aí o que estão fazendo com os desnecessários. Então, vamos suprimir, na minha opinião, suprimir esse ponto. Ok. Diante do esclarecimento, alguém quer se posicionar? Tá defendendo. Tá defendendo ou de forma contrária ao texto? Pode vir aqui? Ok. Não temos ninguém? Então, nós vamos votar a favor ou contra a supressão? Quantos são favoráveis à supressão deste texto, por favor? Quantos são contrários à supressão? Alguma abstenção? Ok. Então, foi aprovado pela maioria. Permanece. Perdão. Vai ser retirado. 30. Propor a padronização dos organogramas e níveis hierárquicos das IFES, respeitando as especificidades dos campos. A pessoa que fez o destaque. Só uma pequena alteração. Além de padronizar os organogramas, padronizar também as gratificações. E não o instrumento político dos leitores e diretores. Só isso. Compreenderam? Não tenho uma explicação aqui. Padronizar o organograma de acordo com os cargos e funções dos campos. Padronizar as gratificações, você gratificar CD1, CD4, FG1, de acordo com o cargo daquele. Não de acordo com a pessoa que está ocupando o cargo da prefeitura hoje em dia. Dá para esclarecimento. É uma defesa ou é... Pode vir. Uma pessoa a favor e uma contra, se houver, para a gente poder votar. Nós temos ali uma manifestação já. Olha, eu não participei do grupo que ela falou nisso aí. Se é que eu entendi bem, eu vou dar um exemplo. Nós temos a normativa de afastamento. Eu sou do Instituto Federal do Sul de Minas. E na normativa de afastamento, existem, assim, percentuais para afastamento dentro da normativa, percentuais pelo quadro geral e por setor. E em cada campos tem um organograma diferente. E aí gera conflito. Porque é a CIS que faz, que elabora com os editais. Fomos nós que elaboramos a normativa de afastamento. E está gerando muito conflito por causa da não padronização dos organogramas dentro dos campos. Então, nós não conseguimos propor uma política padronizada. Então, por isso, eu digo que alguém teve a felicidade de colocar isso aí. E eu vou defender a manutenção do texto. Ok. A defesa da manutenção. Temos uma posição contrária também, que o Marcos vai colocar para a gente poder votar. Ok? Então, eu sou contrário à proposta número 30, porque não dá para a gente fazer uma padronização dos organogramas e padronizar todas as universidades. Elas têm especificidades diferentes. Tem universidade que tem medicina veterinária, a outra não tem. Uma tem engenharia elétrica, a outra não tem. Então, isso é uma coisa institucional. E cada instituição tem que se padronizar. Ali tem uma sugestão para alterar o tempo de dos campos para das IFES. Melhoraria? Diante do esclarecimento, retira a proposta contra. Tem alguma outra pessoa que ainda é contra? Porque foi retirada a função contrária. Tem aqui? Pessoal, só um minuto. Ana, se puder falar com o microfone. Então, pode multiplicar. Eu estava me relacionando aos institutos federais. Concordo com o que o Tomário falou. Nas universidades já concordam. Apesar que nos institutos também pode ter uma interação de área. Pode ter, mas... Como ele falou, até entendi o que ele quis dizer. Mas nos institutos, quando eu entendi a proposta, se relacionou com o IFES, eu entendi com o Instituto Federal. Então, nós... O esclarecimento está sendo pedido mais uma vez. A gente vai pedir para o colega, novamente, explicar a função. Como é que eu vou explicar? É a seguinte forma. Nós temos um organogravo do nosso campo. X. Um organogravo, com o suporte. Um coordenador de tecnologia da informação. O diretor vai imposta dele e bota FG4. De acordo com o nível de responsabilidade dele. E o cara que dirige a Toyota tem esse FG1. O cara que dirige a Toyota. Então, dentro dos campos, de acordo com a... Com a responsabilidade de cada carro. Entendeu? Não ser pessoal. Não ser instrumento político. E sim de acordo com a atividade. A gente vai exercer. Independente de quem está ocupando o carro. Você votar. Real responsabilidade, né? Então, você vai fazer isso também. Vai ser alterado. De cada índice. Aqui. As especificidades de cada índice. Diante do que foi apresentado. A pessoa que fez o destaque já esclareceu. Já tiramos as posições. Alteramos o texto. Para aquilo que entendemos ser o que retrata melhor o nosso anseio. Nós vamos votar. Quantos são favoráveis a manutenção do texto? Como está? Na íntegra. Por favor. Manifé. Ok. Nós temos aqui mais uma observação da redação. Então, o pedido vai gerar o organograma. Porque está redundante. Se ficaria, então, propor a padronização das gratificações em níveis hierárquicos. É isso? Gente, o organograma é diferente de níveis hierárquicos. tá gente, por favor é isso que a gente quer entender organograma é uma estrutura que vem dos departamentos dos setores e verar é outra coisa as funções identificadas são outras porque as vezes tem muitos institutos que não tem organogramas ainda implantados é nesse sentido que uma questão de ordem beleza, uma questão de ordem da organização, peço licença a gente tem um horário e a plenária infelizmente está se esvaziando alguns já estão com voos marcados, mas minha questão de ordem para a gente se ater a temas lembrando que nós estamos num fórum nacional de CIS infelizmente nem tudo cabe às coordenações internas de supervisão entendemos até os debates entendemos até as proposições mas nem todas elas competem a este momento entendemos que a CIS tem o seu papel fundamental dentro das instituições deve buscar melhorias para os tais mas a gente entende que talvez algumas das propostas que estão gerando maior conflito, maior debate acabam extrapolando o que nós temos como finalidades das comissões internas de supervisão tem mais uma questão de ordem que são necessárias aqui é uma questão de ordem colegas, me perdoem eu entendo eu compreendo a necessidade de outros colegas é constitucional cargos comissionados são de livre nomeação só se a gente mudar a constituição aí sim a gente vai poder mas se vocês quiserem para livre nomeação eu te dou aqui o cargo comissionado não interessa o cargo nada disso não é disso que nós estamos falando gente pode ver pessoal a gente não está entrando no mérito de que a designação vai se dar a rebelia do regeiro e do rei não é essa que é a questão é que a FG ou CD que a pessoa receba seja a mesma só isso por atribuição por atribuição seja a F exemplo mesma função na instituição X e Y não está dizendo quem vai ser mas que a pessoa que desempenha aquele conjunto de atribuições receba tal como tal como nos outros lugares eu acho que foi muito claro a proposta do cargo é desse tipo a gente tem que parar um pouco para observar as propostas feitas para ganhar tempo no andamento dos trabalhos ok mesa é tomar os trabalhos da mesa a questão de ordem com a mesa é que a mesa tenha coerência e respeitabilidade para com todos os membros desse plenário se abrir a palavra para um abre a palavra a todos se negar a palavra a um tem que negar a palavra a todos não é dois pesos com as medidas não ok todos os pedidos aqui aceitados e acatados pela mesa foram por questão de ordem foram nós vamos retificar aqui essa proposta do Leonardo foi feita em conjunto com o Adriano o destaque também também é devido a discussão já foi feita a posição favorável e contrário já foram apresentadas as duas eu não posso mais abrir a palavra eu repeti eu repeti a sua fala porque nós estamos tratando de que? democratização é um tema que está sendo exposto aqui e nós temos que discutir agora porque é um tema coletivo que nós vamos discutir eu repeti a sua fala esclarecimento Ana entendi que não foi contra aquele tema tanto que eu não citei o tema específico feitos os esclarecimentos nós vamos analisar a proposição da maneira como está pedindo que seja votado pela manutenção ou não neste texto o texto é propor o nivelamento dos organogramas e gratificações das ifes respeitando as especificidades de cada ife quantos são favoráveis a manutenção e permanência do texto como está por favor levantem os crachás quantos são contrários a manutenção do texto abstenções os contrários venceram portanto nós vamos suprimir essa passada mesmo pois vamos a manutenção a manutenção a manutenção a manutenção Obrigado.